Uma fantasia um pouco diferente, mais minimalista, vamos dizer assim, mas que escondia um segredo, né? Fala pra gente um pouquinho sobre esse efeito pirotécnico que surpreendeu todo mundo. Primeiramente, boa noite. Um prazer estar falando com vocês na TV Alerj. Foi um efeito que a escola propôs pra gente e a gente uniformizou e foi, né, Thiago? E foi isso. Até agora, já sei isso, viu? Bem sabendo o que aconteceu, vou ver depois dos vídeos, vou ver na TVZ1, quando passar. Thiago, fala um pouquinho sobre esse entrosamento que o casal de Mestre e Sá tem que ver, né? Como é que foi esse entrosamento na Avenida pra vocês? Fala um pouquinho o sentimento que vocês saem da Avenida. Boa noite a todos. Entrosamento custa bastante ensaio e preparação física, né? Sem isso, a gente não consegue ensaiar, não consegue evoluir, não consegue fazer nada sem muito ensaio mesmo. Chega a ser cansativo demais, cara. Mas vale a pena no final. Vale muito a pena. Parabéns pra vocês, tá bom? Mônica, com vocês aí nos tuos.